Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Cara, olha só, tá tendo uma polêmica muito grande aí com relação a essa foto 3x4 do concurso da Polícia Civil de São Paulo. Daí o seguinte, eu resolvi entrar na minha página de inscrição, mostrar pra vocês os documentos que eu anexei, a forma que eu anexei a minha foto, porque eu coloquei a foto 3x4, né? Mas muita gente não fez a inscrição com a foto 3x4. Muita gente alega que não abriu o campo de envio de documento. Também tem gente que, enfim, alega que não enviou porque não sabia, desconhecia. É isso, tem várias alegações, né? Então assim, o intuito do vídeo mesmo é a gente ler os pontos chaves do edital que mostra onde ela solicita esse pedido de foto 3x4 e também mostrar pra vocês de que forma que eu fiz a anexação da minha foto. Olha só, aqui no concurso de delegado, tá vendo? O de investigador é a mesma coisa, o de perito é a mesma coisa, o de escrivão é a mesma coisa. Então tudo é a mesma coisa, vai pedir a mesma coisa aí, tá? Ela tá pedindo o quê? Olha só, aqui eu fiz a minha inscrição pra cota afrodescendente, né? Porque você pode ser preto, pardo, indígena e você concorre a uma ponta diferenciada, né? Então assim, eles pediram o quê no edital, né? Foto 5x7 de frente e foto 5x7 de lado, RG do pai, né? Se eu não me engano, não pediu o seu RG, ou se pediu, vocês podem me desmentir aí, e não pediu nesse campo aqui da cota uma foto 3x4. Mas eu enviei, né? Porque assim, é melhor você pagar, ter que pagar, correr o risco de pagar por excesso, do que você correr o risco de pagar por falta, né? Então assim, e excesso na Unesp, ela não te corta em nada, tá? Porque eu falo isso por experiência própria, eu já fiz várias inscrições aqui da Unesp, mandei documentos a mais do que solicitado, e eles nunca me negaram nada, tá? Então olha só, nunca foi negado nada. Então olha só, voltando aqui pra gente ver aqui, cumprimentar o raciocínio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá aqui o outro campo, ó. Foto recente no tamanho 3x4, tá vendo? Você tinha que enviar até o último dia da inscrição. Aqui tem o protocolo do lado, que é o protocolo do envio da foto, e aqui tem o dia e o horário que eu mandei. O pessoal, porra, mas você mandou no último dia de inscrição lá? Não, quer dizer, mandei, né? Mas eu já tinha feito a minha inscrição há muito tempo, desde o início da abertura do certame, e eu tava com uma foto. Aí eu falei assim, ah, cara, eles pediram foto recente, né? Eu na minha paranoia. Então, ah, no último dia eu vou lá alterar, vou tirar uma foto nova e vou colocar. Daí o que que eu fiz, ó? Tirei uma foto nova, deixou até abrir aqui pra vocês a foto, pra vocês verem que eu tô abrindo aqui recente aqui, não é nada fake nem nada montado, não. Não tem esse negócio aqui de montado, de montagem, olha só. E essa aqui é a minha foto, tá vendo? Feio pra caralho, mas sou eu. Aí você fala, porra, mas não pediu pra colocar data, eu não coloquei data. Calma, pessoal, calma. É que eu, eu igual falei pra vocês, eu erro por excesso, não sei se eu erro ou acerto, mas eu pensei o seguinte, na minha velha cabeça aqui, pensante, eu falei, porra, se ela quer uma foto recente, eu vou fazer o quê? Como é que eu vou comprovar que minha foto é recente? Eu fui lá e falei, ah, vou colocar a data, né? Porque a gente que participa de vários concursos, faz concursos de outra banca, geralmente a banca no edital, ela pede que a foto 3x4 seja datada. Então eu falei assim, ah, eu vou datar isso aqui e vou mandar. E datei a minha e mandei, tá? Então assim, eu acho que não é condição, se você porventura não datou a sua, não vai trazer, sua inscrição não vai ser indeferida. E eu coloquei também o fundo branco, eu tirei uma foto do meu celular e anexei aqui o fundo branco, tá bom? Que é essa narina de focinho de porco. Aí eu coloquei o fundo branco. Beleza. Foi minha foto. E aí é isso, pessoal. Aí agora vamos para a parte mais importante, que é a parte do edital. Vamos abrir aqui o edital para a gente ver onde que mostrava isso aqui no edital. Edital de abertura de inscrição. Vamos lá para o item 5 desse edital. Eu até decorei, cara, isso aqui, porque, meu, eu imprimi isso aqui, cara. Tem 79 páginas, eu imprimi. Eu tenho ele aqui, ó. Cadê? É tanto papel, mas deixa. Eu imprimi isso aqui, ó. Então vamos lá. Vamos para o item 5. 10 inscrições, ó. A inscrição, né, implicará o completo conhecimento da aceitação e adesão das normas legais. Vamos aqui. Cadê? O deferimento da inscrição por meio de ato publicado no Diário Oficial, tal, e nos sítios eletrônicos. O candidato terá sua inscrição indeferida mediante ato publicado no Diário Oficial. Então vai ser publicado lá as deferidas e as indeferidas, tá? Eita, por que eu abri o Diário Oficial? Cliquei no link, né? Deixa eu voltar aqui. Volta, amigo. Vamos brigar com o edital não, hein, pessoal? Olha só. Aqui é a regra do jogo, né? E lembrando o seguinte, pessoal. O intuito aqui do vídeo não é para ficar puxando a orelha de ninguém, não, porque a gente não é pai de ninguém aqui e a gente não é melhor que ninguém, tá? Para poder falar que tinha que ter lido ou não tinha que ter lido. mas, assim, de fato é, né? Ler o edital é condição primordial para você saber em que briga, em que guerra que você está entrando, tá? Então, mas, enfim, não é puxão de orelha, não sou melhor que ninguém, mas a verdade tem que ser dita, tá? Então, olha só. Aí vem aqui, ó. Cadê? Deferimento. O candidato terá sua inscrição efetivada. Tá? Efetuar pagamento. Cadê? Cadê? Será indeferida como? Se não atender as condições estipuladas nesse edital. Então, se não atender as condições estipuladas nesse edital, será indeferida, tá? Aí vem aqui, ó. Para inscrever-se, o candidato deverá, acho que essa é a parte que é melhor, acessar o site eletrônico da Vunesp, localizar o ícone correlato ao concurso público, ler na íntegra e atentamente o respectivo edital. Você vê que a Vunesp até ela sinalizou isso, ó. Preencher total e corretamente a ficha de inscrição com foto recente do tamanho 3x4 e o questionário socioeconômico. Transmitir os dados da inscrição, imprimir o boleto e fazer o pagamento, porque se você não pagar, você não vai participar do certame. Aí, olha só. Aí você me pergunta, pô, mas para que essa bendita foto 3x4? Para que foto 3x4? A Vunesp, de fato, ela não vinha pedindo isso nos concursos antigos, anteriores, tá? Mas, cara, eu vejo como uma coisa positiva, né? Um exemplo, tem foto, tem provas que vem impresso a tua foto, né? Quando o cara entrega lá o cartão de resposta, vem tua foto impressa. Isso eu vejo como uma forma de segurança para evitar que o Chiquinho vai lá fazer a prova no lugar do Joãozinho, entendeu? Então, eu acho que é um dispositivo de segurança, um dispositivo de segurança válido, né? E, de fato, estava no edital, eles pediram isso aí, e eles não negaram, tá? No edital, tá? Aí vamos aqui, ó. Se por qualquer razão, vamos ver que tem uma parte aqui importante, ó. Cadê? 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 Olha só, isso aqui, ó. Caso ocorra qualquer irregularidade na inscrição, o candidato deverá entrar em contato com o atendimento, né, ao candidato da Fundação Vunesse pelo telefone. 3864-6300. Aí vem aqui, ó. Na hipótese de ser realizada mais de uma inscrição, será considerada válida a que foi efetivada por último, ficando automaticamente canceladas as anteriores. Isso aqui, pessoal, esse dispositivo aqui, ó, o que que eu posso falar pra vocês? É no caso do seguinte, sei lá, você fez duas inscrições lá pra delegado, e, sei lá, não se atentou e pagou apenas um boleto de uma, ou pagou dois boletos duplicados, né? Então, vai ficar válida a inscrição, a última inscrição, tá? Então, assim, porventura, se você fez pra delegado, perito, escrivão, investigador, todas as quatro inscrições suas vão ser computadas, porque aqui ela não falou que vai indeferir inscrições de outros cargos, e sim inscrições duplicadas. E o que mais? É isso. Então, vamos aqui, ó. Olha só, a Polícia Civil do Estado de São Paulo e a Fundação Vunesp não se responsabiliza pelo não recebimento das inscrições por qualquer motivo de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, ou outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. Ou seja, o Avunesp tirou o burrinho da sombra dela, tirou a responsabilidade. Se você for alegar que não conseguiu transmitir tua imagem porque tava com alto tráfego, cara, tá no edital, né? E você vê que eu mandei a minha foto quase onze da noite, né? E eu não tive dificuldade de fazer alteração dos dados. Eu assim, eu dando a minha opinião pessoal, sabe? E vamos aqui, ó. Não serão aceitas as solicitações de inscrições que não atenderem rigorosamente ao estabelecido no edital. Cara, e ali o edital, ele estabeleceu que você tinha que mandar uma foto três por quatro. Então, assim, antes que vocês comentem aí, pô, mas você tá torcendo aí pra quem não mandou a foto em deferir a inscrição. Não, hipótese alguma. Eu quero que sua inscrição seja efetivada. Eu não tenho medo de concorrência. Eu não tenho medo de... De nada, cara. Sinceramente, eu falo isso de coração limpo porque, assim, a gente é responsável pelo nosso desempenho, entendeu? A gente sabe o quanto que a gente estuda, a gente sabe o quanto que a gente se esforça, a gente sabe se a gente tá preparado ou se não tá preparado. Então, assim, quem estuda, de verdade, não tem medo de concorrência nenhuma, tá? Não tem medo. Aí tem uma parte aqui, ó, que ele fala o seguinte, ó, que não será devolvido o valor, né, da inscrição. Cadê... Tem uma parte aqui que fala, eu li, ó. Deixa eu tentar dar um ctrl F aqui e digitar pra gente ver. Mas que tem, tem. Tem essa parte. Deixa eu só pegar meu celular aqui. Eu vou... Eu vou... Eu até destaquei essa parte aqui, ó. Peraí. Não... Será... Devolvido. Eu não sei se tá assim, ó. O laudo não será devolvido. Não. Não será... Restituído. Será que tá restituído? Deve tá alguma coisa assim, ó. Reis... Cara, mas assim, enfim, eu não vou achar aqui agora esse dispositivo, mas depois você faz uma leitura pro vídeo não ficar muito longo. Mas, só pra finalizar aqui, pra gente finalizar e debater esse tema aí, ó. Mas lá, pessoal, no edital, realmente, ele tem a parte lá que fala que não será devolvido, né, o valor da taxa de inscrição de quem não se atentou nos requisitos nos requisitos de... quem não se atentou nos requisitos de... da inscrição, tá bom? Então, é isso, galera, tá? Espero que vocês aí... Vocês que não fizeram a inscrição de forma correta, né? Cara, tenha fé que pode mudar, que a Vunesse pode ter algum entendimento, sei lá. porque não depende agora da posição da Vunesp. Não sei se vocês acompanham o canal do Volts, né? Ele fez um vídeo aí hoje falando sobre isso, mas não depende da Vunesp mais, depende da comissão organizadora do concurso, depende da... da Cadepol, né? Aí vão ter uma reunião, ele tentou ligar lá pra Vunesp hoje, a Vunesp falou que não depende mais deles, né? E daí, provavelmente, amanhã ou durante a semana vai sair uma nota, né, com relação a isso aí, tá bom? Então, assim, meu, fazer o quê, né? Se realmente tiver que ser indeferido a inscrição de vocês, cara, não se desespere, não é o último concurso que existe no mundo, existem vários concursos, a Polícia Civil vai voltar aí com concursos de nível médio, tem concursos de outros estados também abrindo, né? Pô, se prepara mais, estuda mais, pega isso aí como... como um exemplo, né? Um exemplo não, não sei se é um exemplo, né? Mas como uma atenção a mais que você tem que ter na tua vida, né? Que, por exemplo, se você se predispõe a fazer um concurso, leia a regra, né? A regra do jogo, a regra do que tá pedindo, né? Inclusive, eu já participei de concursos públicos que tinha TAF, teste de aptidão física, cara, que ao chegar lá, meu, você precisava ver a enxurrada de gente sendo eliminada, né? Mas eliminada por quê? Pô, o cara fez a prova, meu, que era mais difícil de passar, o cara passou na prova, mas não leu a porra do edital e esqueceu de levar a porra do atestado dele de... de saúde, né? Pra poder fazer atividade física. Como é que o cara conseguiu um atestado de saúde na hora de fazer o TAF? Então é isso. Leia o edital, tá bom? Boa sorte pra todos, deixa um comentário aí. Desculpa aí a boca porca falar termos mais... mais chulos, mas aqui o canal independente não tem ninguém me cortando, então eu falo o que eu quiser. Tô mentindo, gente. Brincadeira, tá? É sem... É sem... Mas é... A gente tem que ser real, né? A gente tem que procurar realmente ser real com as pessoas, falar a verdade. Eu sei que muita gente gosta do cara que passa a mão na cabeça e fala ah, tudo bem, dá o tapinha nas costas, mas tem que ser realista, né? Tem que ser realista, a gente tem que... que ser adulto, né? Por exemplo, a gente não é mais criança, né? Tem que ser adulto, eu falo por mim, né? Eu não sou mais criança, então a gente tem que ser realista. Se a gente errou, a gente aprende pra da próxima vez não escorregar mais nessa casquinha de banana, tá bom? Boa sorte, fiquem com Deus. E quem não é inscrito no canal, segue o canal. Tem vários vídeos legais aí de texto de lei, tem uns rios, né, que eu tô subindo aí da prova oral da Polícia Civil, que eu acho que é de grande valia pra quem tá estudando, tá? E é isso aí, galera. Brigadão aí, boa sorte, vamos pra cima. Tchau. Tchau.